Começa agora Mais um NapaCast Com Edu Toledo Começa agora mais um NapaCast Incrível pra você Você que estava com saudade da gente Porque você só viu o podcast semana passada Nós estamos de volta Você que está vendo esse podcast pelo Youtube Você que está ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, na Amazon Onde quer que seja Obrigado por estar aqui Porque hoje o papo promete muito Que é um papo que eu gosto muito Que eu aprendo Que eu troco uma ideia Que eu dou boas risadas Porque ela voltou Então, senhoras e senhores Hoje o que, Fê? Hoje o que? Hoje o papo será com ela Letícia Vaz, ela veio histórias Salve de palmas pra ela Mais palmas, Fê Ela voltou Ela voltou Brasil 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 Voltei antes da Copa E aí, gente? Muito obrigada Adorei o convite pela segunda vez Estou muito feliz de estar aqui Muito obrigada Mas é que poucos voltam duas vezes É, então eu estou me sentindo honrada Estou me sentindo honrada Porque às vezes a galera fala assim Ah, voltou duas vezes O que será que está acontecendo? Eu falei, porque faltou papo Agora já mudou É Quanto mudou? Nossa senhora, muito Muito, muito, muito Quanto tempo faz que a gente fez? Um ano Um ano? Um ano Nossa senhora, um ano eu já estou Meu cabelo continua igual O meu não Agora eu estou com uma franjinha O meu sonho era ter isso Um dia Um dia eu falei assim A galera falou Du, como que é o cabelo? Eu falei, cara Eu nunca tive a sensação de Sei lá Correr E sentir o vento bater o cabelo nos olhos Pular a piscina Sair do outro lado Fazer assim, né? Você tem uma sensação boa, né? Passar toalha no cabelo É Eu só ouço quando você não olhou na barba É difícil, né? Situação do inferno É bom, é bom Eu gosto Lê, obrigado Você está aqui Obrigada eu pelo convite E já que você voltou de novo Temos presentes pra você de novo Olha, eu adoro É muito bom vir aqui Que eu saio cheia de presente É ótimo Então, de novo Esse você já ganhou Mas você vai ganhar de novo Porque eu ganho de novo Chocolate Nicolati Ah Gigi Gigi, muito obrigada Todo aturado da Chocolate Nicolati Obrigado por mandar esse presente pra ler Comerei, eu amo O melhor chocolate da vida Essas trufas são incríveis Eu só acho, Gigi Que de vez em quando Você se puniu Mandar uma sacolinha extra Pro Fernando e pro Edu Pra gente comer aqui Pois é É tão triste o convidado levar E a gente ficar com vontade Eu divido, eu divido Eu divido Eu acho muito sacanagem isso Então, beijo Um beijo, pessoal da Total Gress Se você tá marcando a tela aí Pessoal da Total Gress Um beijo Vocês tão me ajudando muito Em alguns projetos aí De decoração com grama sintética Com grama artificial Quando ela veio A Total Gress não tava com a gente Total Gress faz Campo de Futebol Society Grama decorativa, enfim É chique Te mandaram também um presente Grama Grama É óbvio É sério eu vou pôr na minha casa, hein É Um tapetinho de grama artificial Numa cor escolhida pra você É, ó Que linda Chique, hein Aí, ó Gostei Tapetinho de grama artificial Vou pôr na minha casa Aí sim, hein Vou deixar aqui Beijo com a Total Gress E quando você veio, Lê Lá um ano atrás O nosso mimo do NapaCast Pra você, se eu não me engano Foi uma squeeze Foi Uma garrafinha e tal Agora você vai ganhar Um brinde oficial Olha, eu tô muito chique É o mais cobiçado Ih Esse é Esse é o mais cobiçado Se não tivesse o fone Eu já botava agora Esse é o mais cobiçado Nossa, que chique, hein Ó, fazer a pulga Esse é o mais cobiçado Esse é o mais cobiçado O Fernando só ganhou Porque ele foi entrevistado No podcast Que é o sonho dele Se não ia ganhar, né O Vitor até hoje sonha E não tem O Vitor não tem, coitado Não, o Vitor não vem trabalhar mais O Vitor tá O Vitor agora Não tem condição O Vitor não sabe o que é podcast Mas quantos anos faz Que o Vitor não vem? Há vários, né Seis anos Seis anos Lê Diga uma coisa Como foi pós-podcast Há um ano atrás Fora você conheceu o Fernando O Fernando acho que entrou Na sua vida pós-podcast Pois é Isso já é um marco Isso é um marco Porque eu não conheci o Fê Aí eu vim pra cá Gravei o podcast Eu vi a estrutura que tinha As câmeras Tudo que funcionava Aqui o estúdio é muito legal Muito completo E aí Eu mandei uma mensagem pra ele Uma semana depois E falei Ô Fê Gostei muito aí Do trabalho que vocês fazem com o Du Vamos tentar Fazer uns reels aí Fazer uns vídeos A partir de então Acho que nunca mais Saiu da minha vida Inclusive A gente vai ter um projeto Bem grande em janeiro Educacional, né A gente vai entrar no mercado De educação E o Fê Que vai tocar 100% comigo Você tá achando Que é pouca coisa E meus Comissão Royalties Sei lá BV Não sei o que as pessoas falam Comissão Almoço Ah é? Palhaço Lê, me conta Como é que tá Lê hoje? Ai gente Como tá essa loucura? Tá muita loucura Antes de eu vir no podcast Eu tava Eu nunca tinha pensado Em investir tanto No meu lado Pessoal Assim como empreendedora Que mudou demais, né? Mudou muito Eu tinha Eu focava 100% na LV E todos os meus esforços De criação de conteúdo De investimento De tempo Era pra empresa Era pra empresa Aí depois de um tempo Eu comecei a perceber Eu fui A empresa foi crescendo Eu fui montando equipes Fui gerenciando coisas Então Hoje eu tenho uma equipe Que o mais me tomava tempo Era o marketing, né? Então hoje eu tenho Uma equipe de marketing Muito redonda na LV E aí eu me vi Pela primeira vez Em sete anos Com tempo livre Uau Olha o sonho do brasileiro Sonho do brasileiro Mas não dizem Que quem empreende Empresário empreendedor Enfim Não tem vida Então Então o problema é esse, né? Que o empreendedor Ele tem vida Aí ele vê uma brechinha Ele fala Eu vou enfiar outra coisa É isso aí Entendeu? Aí quando eu vi essa brechinha Eu falei O que que eu vou enfiar agora? Foi agora eu quero me posicionar Como case de empreendedorismo Feminino e jovem No e-commerce da moda Foi o que que eu preciso fazer Pra me posicionar Porque eu tenho esse projeto de janeiro Que tá sendo o meu principal projeto Agora no segundo semestre do ano É... Que é voltado pra educação Voltado pra e-commerce de moda Então eu pensei O que que eu preciso fazer Pra quando chegar em janeiro Eu ter uma base legal Uma base engajada Eu conseguir realmente Alcançar pessoas com o meu produto, né? E aí a gente desenhou Toda uma estratégia De comunicação Eu comecei a criar conteúdo No meu perfil Então assim Em coisa de dois meses A gente cresceu Dez mil seguidores Demais É... Porque eu comecei a criar conteúdo Eu comecei As meninas começaram a engajar muito Você deu a cara mesmo Dei a cara Que comecei no meu Então agora É assim O tempo livre que eu tinha Já não tenho mais Então eu tô contando até março Depois de março Eu vou dar uma descansada Vou parar E depois invento outra coisa Tem que ser assim Mas hoje Da diferença de antes pra agora É que antes eu tava focada 100% na LV Hoje eu já tô trabalhando Tanto a minha marca pessoal Minha imagem pessoal É... E a LV, obviamente Você ajustou o nome da loja? Sim A gente passou pelo rebranding Que agora chama Letícia Fala de novo Fala bonito É muito chique Rebranding Rebranding Fernanda, me explica o que é rebranding É uma conexão de nomes Ah, aqui Esse cara é demais Então, a gente passou por um rebranding É... Que foi em julho No dia 7 do 7 É... A LV fez 7 Numerologia A LV fez 7 anos No dia 7 do 7 Tá E... Há algum tempo No ano passado Eu... Sempre que a gente vai fazer uma estratégia tão grande Como um reposicionamento de marca É... Mudar o nome Porque muitas pessoas fazem rebranding Mas só muda o logo Muda a estrutura A gente mudou o nome A gente mudou o site Então... Mudou medo Muito Eu senti bastante medo no começo Porque o meu maior... Minha maior medo Era a receptividade dos clientes Então, assim Na internet Tudo ecoa Então, se você fizer alguma coisa Que talvez os clientes Ou os seguidores Não gostem Vira uma massa E aí Todo mundo começa a não gostar Agora Se você faz uma coisa Que as primeiras pessoas Ali O primeiro contato Gosta Aí vira uma massa positiva E aí? Então, meu primeiro Minha primeira estratégia Foi pensando nisso Eu preciso fazer com que Fique uma transição Tão legal Elas entendam o propósito Entendam o motivo Comprem a ideia Pra que quando eu vire a chave Realmente mude o logo Mude o site As pessoas não estranhem É... E o nome? As pessoas não estranhem E aí a gente ficou trabalhando Na estratégia um ano Eu decidi Porque você tem que pensar Que em um ano A gente teve que mudar tudo Etiqueta Que vai dentro da roupa Embalagem Caixa Tag Até o lacrezinho Da tag Tinha que trocar Tinha que desenvolver Um site novo Tinha que fazer O registro da marca No INPE Tinha que mudar Tudo Redirecionar O URL É uma nova empresa É O time permanece o mesmo Mas o resto muda tudo Exato Mudou tudo E aí a gente trabalhou Nesse rebranding Durante um ano E a gente fez uma estratégia O motivo na verdade Da gente ter mudado É porque o primeiro logo O nome Enfim Tudo da LV Era Foi feito por mim Quando eu tinha 17 anos O logo era torto Na época do cropped Na época do cropped Do famoso cropped É By Luciana By Luciana Eu que fiz o logo Então assim Era totalmente torto Totalmente errado E aí As peças Eu mudei Né Então dos 17 Para os 25 anos Você muda muito O tipo de roupa Que você usa Muda Você amadurece A empresa amadureceu A empresa saiu De eu fazendo as coisas Coisas para 60 funcionários De 3 fábricas Então eu não podia Continuar comunicando Da mesma forma Sendo que As minhas peças Já não comunicavam A mesma coisa Então hoje A gente tem blazer Tem alfaiataria Tem bordado Tem coisas assim Muito clássicas Completas Atemporais E no começo E no começo A gente nasceu Com cropped Então eu não podia Comunicar Da mesma forma Mas aí vem aquela Famosa pergunta De Clichê De empresário Um time que está ganhando Se mexe Não estava tudo Funcionando bem Mas eu acho Que quando você Deixa o time Igual Muito tempo Cai no comodismo Cai no esquecimento E aí eu acho Que esse é o grande ponto Do mercado digital Ele é muito ágil Ele muda muito rápido E se você não tiver Abertura e agilidade Para acompanhar O mundo digital Você fica para trás Então Uma das estratégias Era exatamente Modernizar A gente queria dar Uma cara De uma empresa Moderna Futurista Que estava ligando Com tendências Que era clássica Ao mesmo tempo Então toda a nossa estratégia A gente fez Um storytelling Então a nossa estratégia De divulgação Ela começou Um mês antes Do dia 7 do set De virar a chave Então a gente começou Com alguns easter eggs Suspense Para quem não sabe Easter egg É quando você Coloca Algumas Alguns elementos Que na hora Não fazem sentido Mas que depois Quando a pessoa Chegar e fizer sentido Ela vai olhar para trás E falar Não é possível É um grande caça ao tesouro Aquilo ali fez tudo sentido É um caça ao tesouro Então a gente começou A divulgar o número 7 Em várias artes Em várias roupas Em várias peças E as pessoas ficavam Mas tem um 7 Por que que tem um 7 E a gente deixava lá Então a gente começou A criar isso E aí começou A criar uma coisa 7 O que que vai acontecer 7 Então era 7 anos da LV Dia 7 do 7 E aí a gente começou A construir essa narrativa A gente trabalhou Como eu queria muito Meu intuito principal Era modernizar a marca Era modernizar a marca Todos os nossos vídeos De divulgação Foram feitos com VFX Então foi tudo em 3D A gente O primeiro vídeo Um espelho Vira um portal E aí eu vou passando Os calendários E clico no 7 Há um ano Se na hora de divulgar Eu fizer igual Todo mundo Aí não serve pra mim Aí eu não quero Aí o segundo vídeo Por exemplo Era Foi muito legal O segundo vídeo Que a gente Eu entrei Assim Com o meu primeiro crop De minha primeira saia Que eu desenhei Com uns colar de cruz Tudo que usava em 2015 Sabe E aí Eu entrei Com a caixa antiga Joguei a caixa Ela foi rodando em 3D Na hora que ela chegou Na frente da câmera Ela desapareceu E chegou a caixa nova Com o logo novo E ela voltou rodando em 3D E aí quando eu segurei a caixa Eu troquei de look Pro look atual Que foi o meu último desenho Depois a gente também teve Algumas coisas de Tudo em VFX Tudo em 3D Porque eu queria muito Trazer essa ideia Então E ao mesmo tempo Que eu tava fazendo isso No feed do Instagram Nos stories Eu com o Fê A gente fez uma minissérie Então a gente comunicou Durante uma semana E cada dia Os 7 dias Cada dia era um ano Então a gente começou em 2015 Aí a gente chamou entrevistados Eu montei o roteiro Então tipo Meu pai chorou horrores Na hora de gravar Ele não conseguia Ele falava Então Aí a primeira vez Que a gente foi lá O evento E aí ele começou A pessoa vai chorar E aí tipo assim Todo mundo saia da sala Porque eu falava A gente vai chorar também E não tá dando certo E aí A gente gravou Uma semana Todos os dias Cada dia era um ano E aí quando chegou No dia da virada Tudo tava tão amarrado Tudo fazia tanto sentido Elas estavam tão engajadas Que não tinha como Ter uma opinião negativa Que legal E se tivesse Ela não ia afetar A massa Porque a massa Já tava junto com a gente A gente já tinha contado Uma história Envolvido tanto Os clientes E os seguidores Que quando a gente Mudou o site Só foi tipo Um Tava precisando Era isso que eu queria Era isso que eu esperava Então Essa construção Da comunicação É É muito importante Pro digital E foi assim Crucial Pro rebranding Da marca Mas é algo Que a gente não vê Porque assim Eu sempre bato nessa tecla Porque eu sou assim De não planejar De ser muito imediatista De tudo de última hora E é muito legal Ouvir isso Porque quem nos ouve Também que são Pequenos empreendedores Enfim Que querem mudar seu negócio Muitas vezes Não faz algo planejado Nem pensa Exato Como você fez Na sua construção Da sua primeira marca Sim Ah criei um logo lá Porque é legal Mas não fiz estratégia De cor, de mercado De nome Meu público-alvo Você vai entender Qual é a sigla Que não é LV é meu nome Não é Tem gente que demorou 500 anos Para saber que LV era Letícia Mas quando você faz Pensar de uma estratégia É gostoso de ouvir Porque é um baita Com o chão de orelha Para nós É que no começo É muito normal Para os empreendedores Eles não Inclusive isso é uma coisa Muito comum Dos microempreendedores Brasileiros Principalmente Que não existe Um plano de negócios Então a maior A maior parte Dos empreendedores Eles acabam fechando No primeiro ano E a segunda parte Nos primeiros Três anos Então se você não estuda Se você não tem Um plano de negócios Se você não estrutura E cria processos Tudo fica muito Mais difícil Porque para mim O maior erro Que eu vejo De todos os empreendedores É que eles Querem fazer O que é legal De ser feito Então o marketing É muito legal Você vender É legal Você criar vídeo É legal Você estar Nas redes sociais É legal Você ser reconhecido É legal Mas eles esquecem Por exemplo Da precificação Então às vezes No primeiro ano A pessoa está vendendo Ela está conseguindo vender Mas ela não está ganhando Ela não tem margem Ela não tem fluxo de caixa Aí a primeira vez Que algo dá errado Ou algo sai Do fluxo normal Ela não tem dinheiro Em caixa Para pagar Para seguir a empresa E aí ela quebra Então o que eu vejo Muito É essa necessidade Que eu acho Que os empreendedores Precisam ter De se planejar E criar processos Óbvio que no começo É difícil Porque a gente é sozinho E a gente faz tudo Sozinho Mas dá para você Criar uma rotina E criar processos Acho que a grande mudança Da minha vida Foi estabelecer processos E seguir Porque no começo Eu era assim também Então no começo A gente vai fazendo Primeiro que eu acho Que a geração atual É extremamente imediatista Então eu quero fazer Um negócio hoje Para dar certo Na semana que vem E você pode estar fazendo Da melhor forma possível Impecável Mas tem coisas Que não tem o que fazer Demandam tempo Então No começo Eu não criava processos Então Eu fazia Tipo assim O dia que vendia muito Eu fazia de um jeito Porque eu tinha que correr Que nem louca O dia que não vendia Eu fazia de outro jeito Porque aí eu estava Desesperada que não vendeu Então eu não tinha Um processo E aí isso Acaba ressoando Para o consumidor Porque o consumidor É a mesma coisa Que comida Ah se um dia Você está bem Você cozinha de um jeito Se um dia você não está Você cozinha do outro Mas a galera não quer investir Né Lê Porque tem essa capacidade Do empresário também Se você tem essa análise De processo E que precisa investir Funciona Mas o empreendedor Hoje Ele não vê Processo Capacitação de funcionário Talvez Estratégia de marketing Como investimento Ele vê como custo Como prejuízo E não investe Aí eu vou tentar Do meu jeito de novo Aí não deu certo assim Aí eu tenho uma pizzaria E de sábado é meu gargalo Todo sábado é meu gargalo Ele sabe que o gargalo dele É sábado E todo sábado ele Atrasa duas horas Para entregar pizza Exato Mas eu não vou trazer ninguém Porque até parece Vou contratar um cara Vendo minha pizzaria Eu vendo 100 pizzas Eu vou pagar uma fortuna Tá, mas eu poderia vender 200 É isso Até foi uma grande dificuldade Do meu projeto de janeiro Que eu tomei um puxão de orelha Porque eu tenho muita dificuldade De precificar o meu tempo E o meu conhecimento Então como esse projeto Ele é de educação Eu queria fazer o mais barato possível Eu falava Não gente Mas tudo bem Eu faço Eu gravo Eu falo E aí a galera parou E falou Não Letícia Você não vai cobrar esse preço Porque se você Em uma hora Ajudar a pessoa A mudar isso Ela vai resolver um problema dela De 100 mil reais Então não dá para você ganhar 100 reais Você precisa saber Que tudo que você errou Tudo que você aprendeu Levou 7 anos Levou 7 anos E muito dinheiro rasgado Porque é muito erro É muita coisa que a gente faz Que a gente acha que vai dar certo E não vai Então Isso também é uma dificuldade É muito difícil por preço Entendo É muito difícil É subjetivo É subjetivo E aí o que eu faço Quanto eu custo Exato Às vezes eu brinco assim Para quem paga é caro Para quem recebe é barato Eu tive uma vez que um cliente Ainda bem que acho que ele não assiste podcast Então fica mais tranquilo Eu ganho dinheiro falando Até eu fiz um story essa semana Falei assim O que você ganha dinheiro Eu falei Eu ganho dinheiro falando Ainda bem Eu não tenho produto Eu ganho dinheiro falando E aí esse cara me ligou E falou assim Edu Você consegue me bater um papo Com os meus funcionários É só uma conversinha Com 200 funcionários Tá mas Eu ganho Para bater esse papo É o meu trabalho E eu sei Ela falou Valeu pelo papo Eu falei Tá valeu E eu não consegui cobrar Não é possível Cara mas eu ganho dinheiro com isso É o seu trabalho Exato Porque eles falam assim Ah eu cobro tanto para falar Nossa eu cobro tudo isso para falar Não é É muito louco A gente precificar as coisas E aí volta né Além de você não precificar Seu tempo A gente não precifica O tempo antes O preparo Exato Você fala assim Quanto custa para a Letícia Ir hoje numa feira E fazer uma palestra Ah eu vou perder ela uma hora Uma hora de ir Vou cobrar tanto Tá mas e para você ter montado Essa palestra E o antes Dá muito trabalho Tipo as pessoas Igual eu estou falando para o Fê Nossa você está sumida Eu falei Tô Eu tenho que escrever Não sei quantas aulas Para escrever uma aula Eu leio pelo menos três livros Para escrever uma aula Ai A gente diz que é inveja a sua É porque assim Eu sou meio louca Eu tenho certeza Meio Todo mundo já sabe Meio 100% Meia Meio Eu sou 100% louca Então eu gosto muito Eu sou muito crítica Comigo Muito mais comigo Do que com os outros Mas eu sou muito crítica Então eu gosto das coisas Eu me sinto muito mal De fazer uma coisa De última hora De fazer uma coisa Que eu não me preparei Ai eu me sinto tão bem Com as coisas de última hora Né Fernando O Fernando Eu não falo nada O Fernando Esse podcast é seu mundo Esse mundo Que se ele falar É meu puxão de orelha A gente teve O Fernando é meu coach Eu não consigo Eu começo a A passar mal Assim Se eu deixar para a última hora E aí eu não me sinto Confiante o suficiente Para chegar no lugar E falar E fazer E tal Eu vou ser Eu sou o primeiro aluno Do curso Esse curso vai falar disso? Vai Vai Aí você pode Pode ser Tá bom Porque é muito É muito legal Você conseguir Organizar as coisas E realmente Ter a sensação De que Eu fiz o melhor Que eu podia fazer Se deu certo Não deu As pessoas gostaram Ou não gostaram Fui criticada Ou fui elogiada Para mim tanto faz Se eu fizer algo Que eu olho E falo Eu me dediquei 100% a isso Foi o melhor Que eu podia No momento Que eu podia Tá perfeito Pra mim Tá suficiente Entendeu? Muitas vezes Eu me dedico 100% E não é suficiente E aí eu recebo Um não Ou as pessoas Não gostam As pessoas me criticam Mas isso Eu não Não ressoa em mim Agora ressoa em mim Quando eu não me preparei O suficiente Aí eu Aí eu chego lá E aí eu faço um negócio As pessoas não gostam Eu falo Puta cara Você tem razão De não gostar Porque tá ruim Tá ruim Eu não me preparei O suficiente Então eu funciono Assim Minha cabeça Funciona mais ou menos assim Mas é um ponto Fora da curva né Porque a galera Não é assim E a gente sofre com isso Porque nós latinos Não somos planejados Desculpa Não Você é uma latina Importada Não é Se falar aqui Não somos planejados Não é Todo ano a gente sabe Que o Natal é em dezembro A gente vai comprar o presente Do Amigo Secreto Quando? No dia 24 Que faz comércio a uma E isso Isso ressoa muito No e-commerce também Tipo por exemplo Eu me planejo muito Nas coleções da LV Então por exemplo A gente lançou A coleção de Copa Faz um mês A gente lançou A coleção de Ano Novo Semana passada Então eu tenho Muito tempo antes E isso Eu sempre falo Para as pessoas Quando a gente tem Uma data específica Tudo bem Esse lançamento Ele não vai ter Uma adesão tão grande Na data do lançamento Porque está muito longe E o brasileiro Ele não gosta de comprar antes Ele gosta de esperar Ali os 45 do segundo tempo Só que tem uma parcela Que compra antes Então eu já limpo Essa parcela Consigo entregar no prazo Porque querendo ou não O Brasil é muito grande Para você lançar Uma coleção de Copa Duas semanas antes Do primeiro jogo Vai dar BO Você pode vender muito Pode Mas você não vai entregar Uma experiência legal Para o consumidor Porque tem gente Comprando do Acre Tem gente comprando Do Santa Catarina Então Junta com Black Friday Porque O jogo da Copa É um dia antes É quinta-feira É o primeiro jogo Do Brasil Então como que você junta A logística do Brasil Vai estar totalmente Tumultuada Então às vezes Você tem que perder Para ganhar Sabe Então eu falo Gente Vamos assumir a bronca De lançar um mês antes Pode ser que a galera Não compre Mas quando chegar Perto da data Eu já vou ter tirado Uma parcela Que comprou antes Eu já vou ter colocado Toda a minha produção Em dia Está tudo em ordem E aí os pingados Que forem aparecendo Até a Copa A gente consegue Atender com excelência Porque para mim Vale muito mais a pena O consumidor Ter uma experiência positiva Do que Eu jogar Uma semana antes Porque eu sei Que todo mundo desesperado Vai lá comprar Entendeu Mas nessa sua estratégia De Copa Por exemplo Só para entender Você faz estoque Ou você tem medo Que daí vai virar Algo atemporal Porque acabou a Copa Acabou Ninguém vai comprar nada Então Tem medo de ficar Com o dinheiro parado Eu tenho uma segunda Opinião Assim que tem uma segunda chance No carnaval Tem uma tendência Que é o Brasil Core É uma tendência Que está muito em alta Ela nasceu nas periferias De usar a roupa do Brasil Chinelo Havaiana Tudo que remeta ao Brasil Mas ela está muito em alta É meio óbvio Porque ontem Eu estava dando uma palestra Na PUC E até me perguntaram Sobre Nascer uma tendência Como que nasce Uma tendência de moda E uma tendência de moda E aí me falaram Ah Lê Você vê muito o exterior Você vê muito a China Vê muito os Estados Unidos E pra mim Pra você identificar Uma tendência de moda É só você olhar O comportamento da sociedade Era óbvio Que um ano De eleição Um ano de Copa do Mundo Depois de quatro anos De dois anos Na pandemia E o Brasil E eu acredito que O que não vendeu do Brasil Durante a Copa do Mundo Tem uma segunda oportunidade No Carnaval De vender Aí depois O Carnaval Realmente eu acho Que não tem mais Pra onde ir Sabe? Não tem muito o que fazer Mas eu trabalhei Com o estoque mínimo E a gente tem uma peça Que é personalizada Com o nome da pessoa Então ela Tá escrito Brasil na frente Mas inventa moda também não? Olha Não no sentido de moda só Mas né Não inventou Seu time deve ficar feliz da vida Agora põe nome personalizada Não, você não sabe o que eu fiz O último lançamento O último lançamento De festas de final de ano Eu fui lá E perguntei pra minhas seguidoras Aonde vocês vão passar O ano novo? A virada do ano? A maior parte respondeu na praia Aí eu falei Pronto Eu preciso desenvolver uma peça Que Remeta a praia Porque assim Se a maior parte dos consumidores Vai passar na praia Eu preciso fazer uma peça disso Eu inventei um top de concha Um top no formato de concha Ele tem 12 pregas Na hora que eu passei Para as costureiras fazerem Elas olharam pra mim E falaram assim Que felicidade Meu amor Qual é o seu problema? O que você está achando da vida? O que você quer com esse top de concha? E aí a gente lançou o top de concha Foi um sucesso A gente teve que trabalhar Com o estoque anterior Porque senão não ia dar conta Então eu falei Gente, vamos fabricar bastante E deixar no estoque Porque senão Se a gente deixar vender Pra depois fabricar Não vai dar tempo Porque fazer um top É um top Tipo assim Cada lugarzinho do top Tem uma prega assim Formando uma concha Sabe? Então é É uma loucura Aí eu invento as coisas Tem hora que eu estou Um puxão de orelha Tem hora que não dá certo Vou até ver Eu vou pegar aqui Vou até ver Tá no Doze pregas Tem doze Eu vou abrir aqui a foto Você inventa muita Não tem condição Não, eu invento muita moda Mas assim É esse aqui Vou pegar uma foto Que dá pra ver bem Ó Nossa Já tá com um cara Que demora 500 anos Pra fazer Mostra aqui, Fê Dá pra ver? Quer que abaixe o brilho? O que deu, Fê? Então doze pregas Em cada peito, né? Doze pregas em cada peito Tem 24 Aí é assim a vida E se o povo Letícia do céu E o povo deve ficar doido É o povo ficar doido Ô Lê Quando você faz isso Dessa loucura É E ainda talvez Pessoas achem assim Será que a Letícia Compra tudo pronto? Tem gente que acha Que você só coloca a etiqueta? Não acha mais Não No começo acharam Acharam? No começo acharam Você colocava a etiqueta? É Todo mundo fala Ah, compra no Brás Compra da China Importa e bota a etiqueta No começo achava E isso era E pra mim Igual eu falei ontem Na palestra Gente, tudo é estratégia Tudo que você vai fazer Se você quer mudar alguma coisa É estratégia de comunicação Então eu Algumas pessoas falavam Isso me incomodava Porque Pô, você tem um puta trampo De pesquisar Estudar Desenhar uma peça Pilotar Uma piloto Ela nunca fica boa Na primeira vez Você refaz E ajusta uma piloto Pelo menos três vezes Pra modelagem sair legal Você gradua Você corta Costura Pô, é um puta trabalho Pra falarem que você Comprou e trocou a etiqueta E aí eu falei Não Então não é Na verdade Não são as pessoas Que estão erradas Sou eu que não tô comunicando O meu trabalho direito Aí a gente fez um quadro Semanal Toda quarta-feira A gente mostra o backstage De algum processo Então, ah Como é desenhar uma peça E aí eu mostro Como é desenhar uma peça Ah, como que é O processo de corte Como é o processo de costura Comecei a fazer vídeo Pro YouTube Tour na fábrica Então Meio que A partir da minha mudança De comportamento E de comunicação Acabou Isso Mas é sacanagem Você tem que provar Aquilo que você já faz Você tem que provar Aquilo que você já faz Mas assim Eu acho bom Eu acho ótimo Eu acho que se Se todas as empresas Fossem transparentes Com o seu processo De produção O mundo seria Um lugar muito melhor É quase que existe Minha cozinha, né? Exato Porque o setor de moda É o segundo setor Que mais explora Pessoas no mundo Então as pessoas Não estão acostumadas A esse dado Mas É muito comum Ter trabalho análogo A escravidão No setor de moda Muito comum Então se você tiver Um Google Você vai ver que A maior parte Das empresas de moda Já foram processadas Em algum momento Por trabalho análogo A escravidão E como hoje No mundo de hoje Pegando esse gancho Quem é, Fernando? Vai entrar no processinho, né? Processo trabalhista Tá escravizando ele, Letícia? Sacanagem Chora, né? Ele ganha Ele vai lá Ele ganha Cafezinho de todo mundo Ele Nutella Você colocou? Feijoada Na minha casa E Nutella? Não, Nutella Eu não coloquei Se você colocar um pote De Nutella Você nem paga A gente já teve essa discussão E a gente já brigou Por causa disso Que ele fica falando Ai, cadê a Nutella do café? Eu falo Ele pede? Ele tá cara de pau assim? Tá cara de pau assim No começo era uma educação, né? Eu falei Você prefere o quê? Café com Nutella Ou feijoada? Aí O que você acha Que ele vai escolher? Feijoada Feijoada Eu falei Então tá bom Então a gente vai almoçar a feijoada Aí ele vai lá E almoça a feijoada Você já comeu feijoada melhor Do que a da Lena Lá de casa? É bom mesmo? Não é Olê Mundo de hoje Mão de obra Que é o caos de todo mundo Sim Quando a gente fala Em fábrica Indústria Operacional Logística Os grandes CDs Estão contratando E tal Existe uma dificuldade Mas num contraponto Existe uma facilidade Que se contrata muito rápido E é muito prático Sim A pessoa tem que ficar lá Embalar e tal Quando a gente entra Em mão de obra Mais customizada Mais operacional Eu sinto que o Brasil Tá vivendo um caos Ao meu modo de ver Eu disse isso Há muitos episódios atrás Pra alguém Eu não me recordo Quem que era assim Talvez há 20 anos atrás A Letícia Não tinha nascido ainda Tinha 5 anos Tinha 5 anos Eu lembro que Amigos falavam assim Ah Meu primo Foi morar nos Estados Unidos Pra trabalhar Como pintor Como pedreiro Como costureiro Porque não tem Essa mão de obra lá Sim E lá Eu lembro dessa historinha E lá As pessoas Por exemplo Quebra a TV Joga no lixo Você acredita? Era um negócio assim Hoje 20 anos depois Eu vejo assim Você não tem pintor Você não tem pedreiro Você não tem mecânico Você não tem costureiro E as pessoas estão jogando A TV no lixo mesmo Porque não tem como Consertar mais Exato Então você fala Cara O que aconteceu lá 20 anos Está chegando aqui agora Há muito tempo Eu não sei É uma brincadeira Mas O quanto os jovens Hoje você consegue entender Que querem se formar Ou falam assim Eu quero ser uma costureira Ou eu quero ser um costureiro Indiferente do sexo Do gênero O quanto existe Essa mão de obra Sendo formada Ou está estagnada Ou existe uma escassez E ele fala assim Não, não tem Não está se renovando E a gente tem que usar Outro mecanismo Para tentar formar Essa mão de obra Então Essa é uma discussão Muito grande No setor da moda De confecção Porque é muito difícil Você encontrar Costureiras novas Jovens De tipo 20 anos Costurando Porque as antigas Era aquela tradição da avó A minha avó tinha uma maquininha Uma maquininha reta Só que ao mesmo tempo Eu acho que existe A gente visualiza o mundo Muito através da nossa bolha E quando a gente Fura a nossa bolha A maior parte Desses empregos Pedreiro Costureira Dificilmente uma pessoa Nasce e fala Eu quero ser costureira Quando crescer Você vai costureira Exato É uma condição A pessoa não tem condição De arranjar um trabalho Formal Ou fazer alguma coisa E aí ela vai O que ela pode ir aprendendo Com os familiares Então ali A avó sabe costurar Ela aprende a costurar E aí ela entra Numa Uma confecção Como auxiliar Ela vai aprendendo mais E ela vai crescendo Então eu não acho Que é uma profissão Que ela vai acabar Eu acho que existe Um pouco dos maquinários A tecnologia Ela tá avançando muito Então antigamente A gente cortava as peças Tudo na mão Então Ah Que tinha era Uma tesoura elétrica Uma faca Mas você fazia tudo na mão Hoje por exemplo Na LV A gente faz tudo A laser Máquina Modelagem no pendrive Colocou lá A máquina cortou E pronto Agora a costura É muito diferente Porque cada modelo É um modelo É muito artesanal Então eu não acho Que no momento atual Exista uma máquina Que faça isso Eu acho muito difícil E ao mesmo tempo Eu não acho Que exista um fim Da profissão Porque é uma profissão Infelizmente no Brasil Hoje a gente tem Muita desigualdade social E pouco acesso A educação Então eu acho Que é uma profissão Que a pessoa aprende Dentro de casa E às vezes Não é o plano A dela Mas acaba sendo Porque ela não consegue Se posicionar no mercado Porque talvez Ela não tenha uma faculdade Ela é por falta de informação Também Vamos voltar lá Criar uma discussão Quando você falou assim As pessoas achavam Que eu trocava etiqueta Fui lá Ali não está comunicando bem Deixa eu mostrar a fábrica Será que muita gente Às vezes não vê também A profissão Do costureiro Da costureira Enfim e tal Mas será que é É muito operacional E não vê também Como um lado artístico Olha o que eu estou fazendo Será que eu posso Ser bem remunerado Porque se você for ver Quem faz faculdade de moda Não faz faculdade de moda Para ser costureira Sim Faz faculdade de moda Ou negócios da moda Para ter uma empresa de moda Sim Ou vai querer fazer No máximo Design e estilismo E no máximo Estourando modelagem Ninguém faz uma faculdade de moda Para sentar na máquina Para sentar na máquina Isso a pessoa faz No máximo Um curso técnico E quando a gente vai avaliar É difícil pessoas Que tenham concluído Uma faculdade Por exemplo Ser costureira Então O que eu acho Que acontece muito É que As pessoas Elas têm um pouco De preconceito Com trabalhos Que são muito manuais Porque eles acham Que os trabalhos Que são mais estratégicos Eles valem mais Do que o trabalho manual Mas na verdade Muitas vezes Se eu crio uma estratégia E eu não tenho A costureira lá Eu não tenho O meu trabalho manual Do que vale a estratégia Mas se você faz isso Atrelado a um Não sei A um plano de carreira A uma estrutura Uma estruturação salarial Interessante Para que esse costureiro Saiba onde pode chegar Onde não pode inventar E é legal Comparado aí Vamos pegar um range De sei lá Empregos iniciais aí De um jovem Que está entrando no mercado Ele pode trabalhar No comércio local Como um vendedor Ele pode ser Um auxiliar de produção Numa indústria Ele pode ser Uma pessoa de acabamento De costura E entrar lá De limpeza O que ele pode fazer E aí Que linha ele escolheria Porque as vezes Eu acho que é Essa falta de informação Também Eu estou falando isso Porque assim Eu estou atendendo Algumas empresas De confecção E a gente estava Discutindo muito isso Como atrair pessoas Para querer Trabalhar como costureiro Como mostrar Que é Artístico demais E mostrar E você faz muito bem isso Como eu disse Você é um ponto fora da cor Mas eu acho que Quando você vê Algo que passou Na sua mão Você está nessa pessoa Olha Está nessa revista É porque Inclusive em uma das aulas Que eu escrevi Para o meu curso Eu falo sobre Modelos de Gestão E de liderança E cada pessoa Ela tem Uma motivação Tem pessoas Que são motivadas Só pelo salário Tem pessoas Que são motivadas Pelo reconhecimento Então eu quero Fazer um trabalho Que impacte A vida de alguém Eu quero ver Essa vida Sendo impactada Então isso acontece Muito na LV Porque as costureiras Elas seguem O Instagram da marca Elas assistem Todos os stories Elas veem Todas as clientes Usando Então quando aparece Por exemplo A Larissa Manoela A Rafa Kalimann Usando um vestido Ou uma peça Que elas costuraram Isso é reconhecimento Então isso É intangível Então o salário Ele é tangível O benefício É tangível Vale refeição Vale transporte É tangível Mas você ser reconhecido Pelo seu trabalho Tanto externamente Com os clientes usando Famosos usando Vendo o sucesso Da marca Quando internamente Porque isso depende Muito também Da gestão do negócio Sim, total Tem muitos empreendedores Que eles chegam lá E falam Você é um trabalho manual Você tá de costureira Então tá bom Faz aí Você tem que fazer 100 peças no dia Se você fizer 99 Você tá demitido Ou você não pode fazer xixi Você não pode levantar Pra ir no banheiro Enquanto você não fizer Suas 99 peças Então eu acho que É um É um Uma forma de gerir Um alinhamento De propósito Missão Visão e valor Eu não tô no mundo E a minha empresa Não tá no mundo Pra lucrar Óbvio Lucrar é muito bom Ganhar dinheiro é muito bom Mas eu tô no mundo Pra mudar o mundo Pra transformar o mundo Num lugar melhor Fiz jornalismo A minha vida era Eu queria ser jornalista Pra poder Comunicar E mudar o mundo Se agora eu sou empreendedora Eu vou fazer a mesma coisa Porque é o que tá Dentro de mim É Eu quero fazer o mundo Um lugar melhor Então eu quero É Se a moda é o segundo setor Que mais explora pessoas no mundo Eu vou fazer de tudo Que tiver no meu alcance Pra ser o contramão É Se a moda Polui muito Se tem muito descarte De tecido Se tem muita irresponsabilidade Sustentável Eu vou fazer tudo Pra ser na contramão disso Então eu acho que É o quanto Você também Porque eu acho que É uma via de mão dupla Sabe Não adianta você só esperar Que o costureiro vai lá E fala Ai se motiva aí Costura aí Fica feliz aí Vamos lá Não é assim Não é assim Eu acho que é uma via de mão dupla A gente Recebe A gente dá E é um relacionamento Não é uma hierarquia Então hoje Eu vejo muito isso Na gestão de outras empresas E principalmente na minha Que a gente tem uma liderança Muito de portas abertas Então tipo assim Minha sala tá aberta o tempo todo Quem quiser ir lá Falar qualquer coisa Entra, sai Eu converso Dou risada Eu vou dar oi pra todo mundo Eu converso Tem gente que tem B.O. na casa Mas é o que você falou Existe uma imagem da exploração As pessoas Quando elas Por exemplo Muitos lugares Porque a gente tem Lá dentro A pessoa entra na categoria C Em todas as vagas E de seis em seis meses Elas são reavaliadas Com comportamento E produtividade E qualidade de serviço E aí a gente avalia Essas três coisas E a gente reposiciona ela Ou ela fica onde ela tá Porque ela não avançou Ou ela vai C mais B E aí ela vai crescendo Lá dentro E a categoria C Ela está No piso Salarial Então O que eu mais vejo É a pessoa Ela sai de outra empresa E fala assim Eu tô ganhando 500 reais a menos Mas eu não ligo Porque eu quero trabalhar aqui E Porque eu sei que eu tenho Chance de crescer Eu sei que eu vou ser reconhecida E eu sei que meu trabalho Vai fazer sentido Porque Hoje a gente vê Até na geração Na minha geração E na geração Mais nova Cada vez menos O dinheiro tá ressoando Na cabeça das pessoas Então assim O dinheiro é bom Ele Faz você conquistar As suas coisas Mas só o dinheiro Não te completa Não te faz feliz Então você tem que ter uma Uma missão assim Eu acho que nivelou muito Hoje O poder de acesso De todo mundo Tá igual É Não é algo mais Tão discrepante Como era antigamente Tipo assim Eu vou voltar Porque não é Putz Tem uma TV na casa Tem um videogame Tem um celular Tem um celular Hoje qualquer um Qualquer um Hoje entra numa loja de carro E sai com um carro zero Né Compre seu carro aqui Não consultamos SPC Serasa SPC Serasa Você compra Olê Vamos montar um centro De formação de costureira Eu já pensei nisso Viu Eu já pensei nisso Sou de educação Vamos montar A escola da costura Tem a escola do mecânico Vamos montar a escola da costura Tem o O SENAC O SEBRAE Eles tem alguns cursos Escola da costura By LV Store By LV Store By Letícia E Edu Tô nessa Tô nessa Tô nessa Tô nessa Lê O que você acha Que mudou no comportamento Pós-pandemia De comportamento Do consumidor Se permanece na internet Há carência De loja física O que você acha Que mudou Pós-pandemia E que permaneceu E que não vai voltar Eu acho que a gente Teve um desenvolvimento E um crescimento Muito grande Da Uma aceleração Do processo De digitalização Então as pessoas Foram obrigadas A consumir na internet Então gente que nunca Tinha comprado na internet Na pandemia Foi e fez a primeira Compra online E aí a pessoa viu É legal Eu não preciso ter medo Não é tudo Que é fraude Porque principalmente As pessoas mais velhas Elas tinham a noção De que Ai tô comprando na internet Vão me roubar Vão clonar meu cartão A roupa não vai chegar E vai dar alguma coisa errada E aí quando as pessoas Deram essa primeira oportunidade Pro mercado digital Teve uma aceleração Desse processo Então acabou que Ficou muito mais rápido O acesso à internet As pessoas começaram a comprar E aí quando a peça Chega na casa dela Ela precisa trocar E tudo mais E ela vê que é um processo Fácil Rápido Legal Ela meio que fala Nossa Acho que eu vou fazer assim agora Então eu acho que No Brasil A gente tinha Antes da pandemia 10% das compras Eram feitas de forma digital 90% Eram feitas físicas E agora ainda Não saiu esse dado Atualizado Depois da pandemia Mas creio que A gente ainda tem muito mercado Pelo menos 60% Chutando assim Muito Eu acho que 60% Ainda é É feito De forma física Então As pessoas querem Eu acho Um pouco de Eu vi Eu não sei se eu recebi Aqui no grupo Eu tive uma palestra Eu tive um bate-papo Numa palestra Essa semana Que o cara Tava mostrando Números do mercado livre O mercado livre É um Deixa eu ver se tá aqui Um canhão Eu posso estar falando O número errado Gente Eu vou me permitir errar Mas se eu não me engano Eles disseram Que Brasil 78 milhões de clientes 78 milhões de clientes No mercado livre É só assim Mais da metade Da população Eu não sei Quanto que é a população Acho que é 200 Não sei Sei lá Quanto que é a população Fernando Você quer um cara oculto Não sabe Você não sabe Qual é a melhor lente Da Da Canon É gente É isso que acontece 78 milhões Né É E aí você vê Sei lá O mercado livre agora Com essa ideia do É Fulfillment Que fala Fulfillment Do que? Que ele guarda o seu estoque Fica com ele Tem dropshipping 214 milhões Então Aí 7, 14, 21 Um número de quase 80 milhões Um terço Cara É muita gente Se for pensar no Brasil Que você tá falando Que era 10% de comportamento Mas é exatamente É um terço Então se a gente for dividir 60% Então é exatamente O número que eu falei 60% Das pessoas Compram ainda De forma física E 30% Compra de forma digital É isso E se você for ver 80 milhões É um número que impressiona Mas pô O resto Impressiona muito mais Porque se você pensar Que a gente tá em 2022 A gente tem acesso Hoje Qualquer um compra um celular Qualquer um assina Vivo E consegue ter 3G Ainda existe Uma barreira Muito grande De comprar digitalmente Então as vezes As pessoas perguntam Você acha que o mercado Tá saturado? O mercado digital Tá saturado? Não O mercado tá começando Tem muito mercado Tem muito mercado Tem muita coisa Eu não vou abrir E-commerce Porque já tem Muita loja Gente Mas tem muito público E tem muita loja Desculpa Senhor Jesus Mas ruim As pessoas Porque o que aconteceu Quando uma pessoa Ela abre um e-commerce A barreira de entrada Dela é muito baixa Porque pra você Abrir uma loja física Você tem um puto investimento Você aluga Você reforma Você compra estoque Você tem vendedor lá Então você tem Uma barreira De entrada alta Então pra pessoa Ter esse investimento inicial Ela estuda Ela se preocupa Ela tem medo Ela investe Agora pra você Abrir um e-commerce Qual que é o seu custo? Você paga R$39,90 Na plataforma por mês Você tira uma foto Com o seu próprio celular Coloca lá E pronto Então óbvio O mercado de e-commerce Está saturado Não está saturado Para pessoas Que estiverem fazendo Diferente e bem feito Agora se você For abrir um e-commerce Pra fazer a mesma coisa Que todo mundo Já tá fazendo É mas subiu Muito a barra Do e-commerce Por isso que tá falando Tem muita loja Porque subiu muito a barra Subiu também Porque sobe tudo né Sobe o acesso à informação Eu em 2015 Gente Quando eu fui abrir O e-commerce em 2015 Eu tinha duas opções Ou eu Código HTML Ou eu aprendi a programar Ou eu só tinha O Wix O Wix Que era no Java Tipo a gente ia Jogando Parecia um joguinho né Você criava um botão E colocava ali O atendimento Era da Arábia Saudita Ou seja Se desse um problema O problema é seu Se vira Não tinha integração Nem com os correios Você tinha que fazer Tabela de frete fixo Não tinha Quando eu comecei A profissão influencer Não era uma profissão As influenciadoras Não sabiam precificar E a gente não sabia pagar Porque não tinha Não tinha Não tinha Então Obviamente Que a barra subiu Porque o acesso E a facilidade subiu Então na verdade Se você for ver Percentualmente Eu acredito Que tá igual A questão é que O acesso à informação Subiu Tudo se profissionalizou Então a barra Subiu Subiu também Mas aquele esquema né Lê Quando eu compro hoje Eu quero hoje Porque é o imediatismo também Porque antes da internet Assim Vou comprar Prazo de entrega Sete dias Beleza É porque Essa barra subiu muito também Quando Isso é uma das coisas Também que eu sempre falo O consumidor Ele não divide a experiência Não Se a experiência Do Nubank Mercado Livre Uber Foi Maravilhosa A do João da Esquina Vai ter que ser maravilhosa também Porque na cabeça Do consumidor O consumo é um só Então assim Pô Se o Nubank Tá fazendo Eu abrir a minha conta Sem eu sair de casa Não pago taxa Recebo cartão na minha casa Tenho limite Quando eu for No João da Esquina Comprar uma Coca-Cola Eu também quero que Entregue na minha casa Que tenha frete grátis Então quando a gente tem Uma experiência de consumo Em uma empresa A gente replica Essa experiência de consumo Pras outras empresas Então Quanto mais empresas Forem melhoradas Mais a barra vai subir Vai subir Então por exemplo O Mercado Livre Ele chegou pra Fui enhar O mercado Ele chegou pra Com entrega Com entrega amanhã Entrega hoje Entendi É que entrega hoje Mas é a mesma coisa Ai-Food Eu falo Pô Às vezes Eu vejo Alguns restaurantes Colocam assim No perfil no Insta Compre direto Pelo nosso WhatsApp Porque a taxa é menor Tem alguns que colocam assim Eu falo assim Não, eu quero pagar A taxa mais caro Porque eu acompanho Eu gosto de fazer assim Saiu pra entrega É experiência Chegou Já fiz Já paguei pelo cartão Já fui todo mundo Tem que descer Não tem que fazer nada E a motoqueira Saiu GPS Tá chegando Desse elevador O cara falou Já tá aqui Eu falei Eu tava comprando GPS Já peguei Já subi Cara, isso é lindo E quando você dá um passo pra frente Com a tecnologia Você não dá um passo pra trás de volta Não vai Então é o que eu falo Essas empresas inovadoras Tipo Uber Nubank Netflix Elas mudaram O nosso comportamento De consumo Então, por exemplo Antes do Uber A gente pedia táxi Você já pensou O quanto é absurdo Meu pai era taxista Então, você já pensou O quanto é absurdo Uma pessoa ficar na rua Assim, ó É Esperando a sorte De chegar um táxi Ou ter que ligar Pra pessoa Não, o meu desespero Não era esse O meu desespero é assim Entrar na táxi e falar assim Quanto vai me custar Exato Exato E quando eu tava em grande centro A gente que é do interior Eu falava assim Vou pra São Paulo Vou pro Rio Aí você pega um táxi E ele vai ficar dando volta No quarteirão E você olha o taxímetro Bandeira 1 Bandeira 2 E outra Você não tinha Google Maps Você não tinha Waze Então se ele quisesse Dar a volta que ele quisesse Você ia ficar lá Que nem tonta Mas é isso Só que assim A gente quer pra agora E tá muito tudo agora É Por isso que eu falo Quando ali Tá no planejamento A grande maioria Quando você fala Que nasce e morre Empresa no primeiro ano No segundo, terceiro ano É em função desse medo Não tem que ser pra agora E as pessoas Elas desistem muito rápido também Porque o que acontece Quando você quer pra agora O resultado não vem pra agora É Não adianta você querer Achar que você vai fazer Uma coisa muito bem feita hoje E vai ter um resultado Na semana que vem Não vai O resultado demora Semanas Meses Anos Então se você Não tiver consistência Disciplina o suficiente Pra seguir fazendo isso E quando chegar o resultado Você falar Viu? Tudo que eu fiz valeu a pena É Você não vai conseguir Então assim Não adianta Ao mesmo tempo Que o cliente é imediatista Os empreendedores Também são imediatistas Então eles querem Aplicar uma estratégia hoje E ela Performar maravilhosamente amanhã E isso não vai acontecer E aí quando não acontece A pessoa se frustra Aí quando não acontece Pela segunda Ela se frustra mais Na terceira Ela se frustra mais Na décima vez Ou ela faz mal feito Ou ela não faz Ou ela desiste Então o que eu acho Que as pessoas Precisam pensar É realmente nisso de Estou fazendo Estratégicamente Estou fazendo bem Então eu vou seguir fazendo Pode ser que demore Um mês Um ano Pode ser que não tenha O resultado que eu quero hoje Mas em algum momento O resultado vai chegar Então eu acho que A constância E a disciplina Vale muito mais Do que você ter Ideias geniais E você achar que Em um minuto Essa ideia genial Vai mudar a sua vida Dentro das suas Ideias geniais Ou da busca disso Você tem ideias Que se fundem Tipo assim Nada com Ah tem né Você acabou de falar Da concha né Você viu a concha Na praia Não tem várias Você falou assim Vou jogar um monte de coisa Na mesa Seja o que for Vaca, chocolate Praia E vai sair alguma coisa Então pra mim É muito importante Ter pessoas que me barram Porque assim Se depender de mim Eu crio umas coisas Muito loucas Só que tem alguns processos Que servem pra te barrar Então por exemplo Ah eu desenvolvo a concha A concha Ela ainda deu um tempo De produção suficiente Pra gente ter uma margem De lucro Pra botar pra vender Mas eu já desenvolvi peça Que na hora que foi costurar Demorava tanto Que eu ia ter Eu não ia ter lucro Eu ia ter prejuízo Se eu colocasse pra vender Se eu colocasse mais caro Ia fugir do mercado Ia fugir dos meus produtos E as pessoas iam olhar E falar Meu Deus A mina tá comprando 400 reais Num top ela tá louca Os outros tops custam 150 Então não dá Eu não vou comprar Então se eu lançasse Esse produto Ninguém ia comprar Agora se eu lançasse Esse produto por 150 reais Que seria a margem Que eu já uso Que os meus clientes Estão acostumados A galera Mas essa é a sua estratégia O meu negócio É dar prejuízo É a minha estratégia Só que assim Outras empresas De moda de confecção Falaram assim Eu quero me tornar diesel Eu quero que a minha camiseta Custe mil reais De algodão Eu tô risada Ai pecado Deus desculpa Não Tem isso? Tem E assim Eu amo uma entrevista Do Mano Brown Que ele fala exatamente isso Ele fala Tipo, as pessoas Elas querem ser o Bruce Lee Mas elas não querem Estudar Karatê Durante 10 anos Pra poder ser o Bruce Lee Então eles acham Que tipo assim Eles vão copiar Replicar alguma coisa Que outra marca Tá fazendo E aí simplesmente Botar lá Cobrar o mesmo preço E achar que vai vender E não vai vender Porque existe uma construção De posicionamento De marca De branding De geração de desejo De relacionamento Com o consumidor Que não é feito Em um, dois, três meses É feito em anos Então se a Diesel Hoje cobra 500 reais Numa camiseta É porque ela já cobrou 10 Ela já cobrou 50 Ela já cobrou 100 Mas essa coisa ali É chegar nisso Ou não? É melhor o volume Numa margem menor Ou é melhor ganhar mais Em uma única peça? Depende do seu posicionamento De marca Se você é uma marca De luxo É melhor você fazer isso Agora se você é Outorra-torra Não faz sentido Você fazer isso Então cada marca Ela tem que ter Um objetivo E um propósito Ah, qual que é O meu objetivo E meu propósito? É criar O da LV Por exemplo A gente tá bem No limbo Você tá falando muito clássico Na LV, né? Você tá usando Muita palavra clássica A clássica é conservador? Não necessariamente O que eu falo de clássico Desculpa Eu interrompo você Eu falo A gente é louco Já conheço O que eu falo de clássico É que Hoje em dia Eu vejo uma tendência De mercado muito grande Das pessoas Elas querem peças Mais duradouras Então elas não querem Só na canga Só na canga Só no máximo Três meses vendendo Tie-dye E as pessoas Queriam surtar Com o tie-dye Então isso é Uma tendência Que eu vejo De comportamento E de consumo Que cada vez mais As pessoas Elas querem Mais peças Clássicas E que elas vão Usar Durante mais tempo E que não vai Estar nichado Nessa tendência Específica Que vai morrer E depois ela vai Estar fora de moda Então Quando eu falo De clássico Na LV No caso É clássico Mas é autêntico É autoral Sabe Moderno Então é Por exemplo Eu estou com Um conjunto de linho Que é super clássico Mas ao mesmo tempo Que é clássico Todo o tecido Do linho Ele é todo bordado Em prata E vocês fazem A gente faz O bordado também Não Esse tecido Já veio bordado Mas tem peças Que a gente borda E aí por exemplo Eu estou com um top Só que ele tem Uma super assimetria Aqui Uma amarração Então eu posso Ser clássica Eu posso estar Com um conjunto de linho Mas eu posso ser Autêntica e autoral E colocar os meus Recortes Colocar a minha visão Então eu acho Que isso é o mais Interessante Sabe De moda Não você fazer O que todo mundo Está fazendo Uma roupagem nova Para uma roupa Uma roupagem nova É uma roupagem nova Para uma roupa Enfim Da roupa Da roupa É Eu acho muito Legal e louco Ouvir isso Porque É Me fascina ver Esse comportamento Novo Desse tipo de consumidor Sabe Quando você posta E você mostra Me vem a cabeça Será que esse consumidor Hoje da Lê Ele quer esse conjunto De linho E mais 30 peças Ou não Ele quer ter 30 calças da Lê No armário Ou ele quer ter duas Que ele possa usar Mais vezes Com outros looks E não é mais O consumismo Em volume De peças Ele pode ser mais Coringa Porque as vezes Eu vejo você falando Muito disso Isso aqui é coringa Versátil Eu sigo você né Lê Os lookinhos do dia Olha esse pode usar Com sapatos Pode usar com tênis Pode usar isso aqui Olha Tirei o tênis Gostei Eu sigo Engaja Engaja Então eu acho Que tem um A gente tá numa fase Muito complicada Porque eu acho Que a geração atual É uma opinião Meio polêmica Mas eu acho Que a geração atual Ela ao mesmo tempo Que ela defende Muitas causas E ela cobra Que as marcas Defendam muitas causas Ela ainda não tá pronta Pra pagar o preço De ter a sua causa Defendida Certo Então Assim Explicando Todo mundo quer Uma marca sustentável Slow fashion Que cuide dos Processos produtivos Que cuide do tecido Que cuide do meio ambiente Mas não são todas as pessoas Que quando vem Uma calça Custando R$19,99 E a outra custando R$150 E vendo que A de R$19,99 Provavelmente Tem um trabalho Análogo à escravidão Ou tem um Descardo de resíduo Ou não tem um cuidado Em todo o processo produtivo Vai falar Pô Não tá alinhado Com o que eu acredito Eu vou na de R$150 Então eu acho Que é um movimento É uma hipocrisia É Eu acho que O que acontece Na verdade Eu acho que É um momento De transição Eu acho que A geração atual Ela está Jogando uma comunicação Pro mundo Mas o mundo Ainda não está pronto Pra consolidar Essa comunicação Eu acho que Daqui uns 5, 6 anos Vai estar pronto Eu acho que O caminho muito natural Das coisas É Daqui uns 5, 6 anos Realmente A gente conseguir Ter Um Todas as produções Muito alinhadas Com valores e propósitos Porque se a gente For pensar Eu sempre gosto De analisar Quando eu vou falar De tendência e tal Eu gosto muito De analisar O que já aconteceu E o que ainda Não aconteceu Porque tem projeção De acontecer Então quando a gente Vai analisar marketing O Philip Kotler Que é tipo O gênio do marketing Ele decretou As eras do marketing O 1.0 2.0 3.0 4.0 No marketing 1.0 Por exemplo Que é lá na Revolução industrial O Henry Ford Henry Ford falava O cliente Ele pode ter O carro Da cor que ele quiser Desde que seja preto Então as marcas Elas definiam tudo Elas jogavam lá Pro consumidor E vai Consome isso Eu quero que você Compre isso E ela ditava a moda Ela ditava o que ia ser vendido O que não ia Hoje não existe mais isso Hoje o consumidor Ele além de querer Uma boa experiência Um bom atendimento Ele quer fazer parte Da produção Ele quer falar Eu tô sentindo falta disso Eu quero que o mercado Faça isso E aí o mercado Cada vez mais Tem que se curvar a isso Então eu acho Que por um comportamento De consumo E da sociedade Pra frente Daqui uns anos Pra frente A gente vai Estar muito voltado A sustentabilidade Alinhamento de missão Visão Valores E propósito Uma marca Que não defende causas Uma marca Que só vende Não vai conseguir vender Porque Não engaja mais Então Leia Mas você não concorda Que isso seria Lógico O básico É muito errado Eu acho muito Quando eu vou Palestrar em empresas Em quem tal Eu falo assim Vocês produzem com qualidade? Sim Mas isso é óbvio É o mínimo Eu esperava Eu não quero ir comer Um lanche Encontrar cabelo Eu não quero comprar Uma cadeira de uma perna Exato Eu não quero comprar Uma calça Que vem desfiada Eu não quero comprar Uma roupa Que vai descosturar É óbvio Só que assim Ainda você fazer certo No mundo de hoje É diferencial competitivo E é ridículo Quando você fala assim Ah, ser sustentável Ah, ter as questões Ambientais corretas Ter a A ser tésbio Os laudos bonitinhos Ah, ter Isso tem um preço Cara Mas isso é óbvio Que deveria ter Mas é um diferencial Porque as pessoas não fazem Não fazem E aí vem a hipocrisia Do cacete Ah, desculpa Ah, puta Aí fala Eu quero a roupa sustentável Eu quero isso aqui E eu compro o gato net E aí eu quero ultrapassar A fila do velho Eu quero parar na vaga De idoso Eu quero fazer não sei o que Mas eu quero ter a roupa sustentável Porra Eu 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 fico puto com isso Eu acho que Eu até sou muito julgada Assim no mundo Dos empreendedores Porque eu tenho uma visão Muito mais de propósito Do que de lucro Sim E Mas a consequência Vai ser lucro, Lê É É óbvio Só que as pessoas Não enxergam É o reflexo Do imediatismo Sim O que a pessoa prefere fazer? Ela prefere fazer uma estratégia a longo prazo Que vai demorar pra dar retorno Mas vai posicionar ela no mercado Ou ela prefere fazer estratégias pequenas Que vão dar resultado a pouco tempo E a longo prazo depois ela pensa Ela prefere fazer agora Ganhar o dinheiro agora Ah, daqui dois, três anos Depois eu penso Deixa lá E na verdade Pra uma marca ser uma marca Pra uma empresa ser uma empresa Ela precisa pensar a longo prazo Eu nunca tomo uma atitude hoje Eu já neguei coisas Que me davam muito dinheiro Muito dinheiro Mas que a longo prazo Não faziam sentido Pra imagem que eu quero passar Então eu já neguei Principalmente de parte de influencer Por eu ser empreendedora E influenciadora Muitas empresas de tecnologia Vem falar comigo E eu já neguei Projetos, assim De muito dinheiro Porque eu falo Gente, não tá alinhado Não tá alinhado E eu prefiro E pra mim O dinheiro é uma consequência De um trabalho bem feito O dinheiro não pode ser um motivo Então, mas é isso Mas as pessoas não querem se posicionar É, porque Querendo ou não Quando você se posiciona Você perde um lado Sim Quando eu me posiciono Como uma marca sustentável Eu tenho uma energia gasta Muito maior Porque, por exemplo A maior parte das empresas O que elas fazem? Elas terceirizam a produção É muito difícil você encontrar Uma empresa de moda Que fabrique tudo dentro de casa A maior parte Vai terceirizando Pra várias empresas Nem sabe onde tá Então assim Você pode fazer auditoria Pra acompanhar o processo produtivo? Pode Você pode garantir 100% Que não tem trabalho análogo à escravidão Que tá sendo cumprido Todas as normas trabalhistas? Não Não pode Chega lá a cadeira de madeira A pessoa com uma almofada Pra ergonomicamente nada Não pode Não pode Não pode Então eu preferi Pegar essa responsabilidade pra mim E ter 100% do trabalho Dentro de casa Do que terceirizar E correr O perigo De acontecer isso É o caminho mais fácil? Não Tem um bilhão de limitações Eu podia ser Três vezes maior Do que eu sou hoje Se eu terceirizasse a minha produção Eu tenho venda Eu só não consigo fabricar Porque eu tenho Três fábricas E eu tenho que dar conta De três fábricas Eu tenho que desenvolver Mão de obra Processos Pra essas três fábricas Que são minha responsabilidade Eu não consigo Do dia pra noite De três virar Trinta Se eu terceirizasse Eu conseguiria Que eu vou jogando Tudo pra todo mundo Vai pra rua Só que não tá alinhado Com o que eu Com o meu propósito Perfeito E eu podia ser Três vezes maior Que eu sou hoje Mas eu não quero Então As pessoas não pensam assim Me dá um ódio disso Mas é, Lê Eu fico puto com isso Porque é real Nesse imediatismo Produtivo Ah, a Lê terceiriza Ela pega lá Leva na casa de uma pessoa Pra costurar Leva numa outra fábrica Você vai perder o controle Você vai perder a qualidade Não tô falando que Terceirização é ruim Depende do seu negócio Exato Eu sou a favor da terceirização Sim, claro Não, porque acabou de ter Eu falei O maior desafio E o maior ponto negativo Crescimento Sim Se você não terceiriza Dificilmente você vai conseguir Ter uma expansão rápida Então A terceirização Ela é muito importante E até momentos É necessário Por exemplo Eu não consigo produzir calçado E eu vendo calçado Então eu terceirizo A produção de calçado Agora O meu core business É tipo O que manda no meu negócio Meu carro-chefe É roupa Então Eu escolhi Isso Eu escolhi Isso Então tudo que não for isso Eu vou ter que terceirizar Porque senão Eu não tenho como ter várias fábricas Uau Que papo fantástico Ai que puta susto Fernando ele gosta né É que é a primeira vez Que ele tá ouvindo um podcast Porque normalmente ele não tá Você sabia né Ele tá fazendo outras coisas Ele tá jogando Ah então Ele nunca presta atenção Eu achei que era só com você Ah com você também Quando eu vou gravar no YouTube Eu vou falar Fala Eu vou falar Quando eu tô gravando no YouTube Eu tô aqui me matando Falando um negócio super legal Blá 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 Ele tá no zap zap Ou jogando Não Ou fazendo Bazar da Triton Bazar da Triton É Olha lá Tá fazendo agora Olha lá Bazar da Triton Você que quer comprar Super Nintendo Canon Stead Bazar da Triton Se tem alguém que vende Que vende mais do que eu É ele no Bazar da Triton Vende pra cacete Puta Vende pra cacete É assim Ele posta Passa dois minutos Vendido Vendido Acabou de vender agora? Comissão pra nós Sacanagem Perdi até uma linha agora Que os papos Tá um espanto Cacete Eu ia falar alguma coisa Me perdi É Nossa cacete Me perdi total Acho que você tava falando De posicionamento Sustentabilidade Isso aí Quando Quando hoje A marca se posiciona É E E E tem uma maturidade Pra terceirizar Pra expansão Animal Vou falar a minha visão Sim A A minha consultoria Acho que vai pra 11 ou 12 anos Há 11 anos atrás Eu entrava numa Copenhagen Pra fazer uma palestra Não vou falar a parte teatral É Eu Edu ia Com o carro Eu descarregava o cenário Eu montava o fio Eu montava a luz Como eu não tinha outro ator Pra fazer comigo Eu gravava o Edu em vídeo E eu Conversava comigo mesmo No palco ao vivo Então era um diálogo Eu comigo mesmo Porque eu não tinha outra pessoa E eu falava assim Nossa A galera que depois Começou a trabalhar comigo Atores Atrizes Eu falei Ai Um dia E eu continuava descarregando o carro Montando o cenário Eu falei Nossa Um dia eu queria tanto Ter uma pessoa Pra fazer isso E agora Nesse mês de setembro Outubro Nós fizemos 11 CADs Do Mercado Livre Com mil Duas mil pessoas Cada CAD Acho que em sete CADs Eu nem fui Exato A minha equipe foi Montou Entregou com qualidade Entregou com sucesso A galera adorou Diminuir minha margem Diminuir Porque quando era o Edu Era mais fácil Só que o Edu não estaria Em 11 CADs Na mesma semana No mesmo dia É o que eu sempre falo Sua mão chega aqui Quando você dá o braço Pra alguém Chega mais longe E aí eu coloquei uma centopeia Pra trabalhar comigo Então hoje eu tenho 100 braços Que trabalham comigo E a galera entrega Só que eu tive que amadurecer O processo Que eu acho que Quando você fala Que é propósito Não sei se você compartilha disso Que é da confiança Exato Porque eu quero fazer tudo Você quer desenhar Você quer estar na máquina Você quer vender Você quer estar na máquina Eu também quero estar em tudo Mas chegou uma hora Que eu falo assim O Edu não pode estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Ou eu desço Falo assim Pra eu crescer A minha equipe vai Não é o Edu E eu vou entregar mais E aí foi insano Porque a gente fez 11 CADs Em uma semana É, é loucura Sem estar Loucura Só que se fosse o Edu Eu estaria em um Não teria mais 10 pra ganhar Então assim Mas aí baixa Vamos baixar Dá pra entregar Enfim e tal Mas até chegar nesse nível De confiança Hoje Acho que a maior dificuldade Dos empreendedores Que estão em processo De expansão É delegar serviços E confiar É, porque a gente Delega o fácil O delega o manual É, mas o estratégico não E aí quando uma Quando a gente Quando o empreendedor Ele abre o negócio É como se fosse um filho Você abre o negócio E aí no começo Obviamente você cuida De todas as frentes Financeiro Marketing Vendas Desenvolvimento De produtos Você cuida de tudo E aí quando você Começa a ver Esse negócio Crescer e tomar forma Você tem que começar A tomar decisões Então se você quer Que o seu negócio Expanda Você vai precisar De mais braços Pra você ter mais braços Você precisa ter confiança O suficiente Que esses braços Vão fazer da maneira correta Só que pra mim O grande ponto É que a maior parte Dos empreendedores Eles simplesmente Pegam alguém Jogam na fogueira E fala Se vira meu amigo Agora vai lá Agora tô confiando Agora tô delegando Agora vai dar certo Aí depois a pessoa Não sabe fazer Faz errado Não dá o resultado Ela fala Porque viu Tudo sou eu Nessa empresa Eu não consigo fazer nada Então o que eu acho A questão é Primeiro a criação de processos Quando você cria Um processo Se for o João A Maria Qualquer pessoa Vai ser feito da mesma forma Então criar o processo É o primeiro passo Segundo é Contratar pessoas boas Hoje a maior parte Das pessoas Elas são contratadas Pelas hard skills Que são as habilidades técnicas Mas elas são Demitidas pelas soft skills Que é habilidade emocional Comportamental De relacionamento Com as pessoas Então hoje em dia Por exemplo na LV Eu prefiro contratar Uma pessoa Que tem boas soft skills Que estão alinhadas Comigo e com o meu time E com a minha empresa E treinar elas Pro técnico Pro técnico Do que Por exemplo Hoje a rede de marketing Da LV Fez administração Ela nunca trabalhou Com marketing A Dani Ela nunca tinha Trabalhado com marketing Ela trabalhava em banco E aí Ela tem um perfil Muito Exatamente O que eu precisava Pra vaga Então ela é muito organizada Ela é muito proativa Ela é muito resolutiva Ela é muito ágil Ela resolve as coisas Muito rápido E ela não tinha Conhecimento de marketing E aí Ela foi trabalhando comigo E trabalhando com o time E aí Ela foi ganhando espaço E ganhando espaço E ganhando espaço E aí na semana passada Por exemplo Teve o primeiro shooting Que eu não participei Ela tocou Em sete anos de marca Eu não fui fotografar Uma coleção Doeu? Você acredita que eu achei Que ia doer mais? Eu não fui É E aí Ela foi E aí As fotos ficaram maravilhosas E depois Quando a gente Estava lançando Ela me mandou Uma selfie chorando Porque aí Ela me mandou Uma mensagem assim Obrigada pela oportunidade Porque se você Não tivesse acreditado Em mim Eu nunca ia Estar fazendo uma coisa Que faz tanto sentido Na minha vida E aí Quando você vê Que você tem A possibilidade De dar esse nível De espaço E confiança Pra um colaborador Você fala Pronto Tá feito E que ele Ele ganhou Ele ganhou Mas ele vai te dar também O espaço A tranquilidade Pra você poder jogar Um beat O seu tempo Pra eu poder estar aqui Pra eu poder estar aqui Assim por exemplo O meu maior contrato Que eu assinei Pra 2023 Eu assinei Em um evento Em São Paulo Que eu só pude ir Eram dois dias de evento Eu fui Fiquei no hotel E tudo Eu só pude ir Porque tinha uma equipe De marketing Cuidando da LV Senão eu não poderia Estar naquele evento E aí naquele evento Eu conheci pessoas As pessoas Tipo Adoraram a história Da LV Eu tinha um projeto Elas entraram A gente assinou Um contrato ali E aí eu falei Eu falei pra Dani Inclusive Eu falei Meu Se eu não tivesse vindo A gente não tinha Assinado esse contrato E há dois anos atrás Eu não ia estar aqui Eu não ia poder ter vindo Porque eu ia estar Com tanto BO Pra resolver Tantas coisas E sem ninguém Pra me ajudar Que eu ia ter Que ficar em bragança Mas aí você baixa O seu nível De preciosismo Pra algumas coisas Também Do tipo As fotos ficaram lindas Mas Eu pensaria dessa forma Ou você acredita E fala assim É isso Pra mim É assim Cada um funciona de um jeito Eu funciono assim A partir do momento Que eu dei o espaço Pra pessoa Vai brilha O espaço é seu Agora Se for pra eu dar espaço Pra pessoa Pra ficar Opinando no trabalho dela Pô Não dá então Sabe Porque O que eu mais vejo Também do empreendedor É que ele fala Ai eu confio Eu delego Mas fica lá Mandando o whatsapp O dia inteiro Falando Você já fez isso Você já fez aquilo Eu falo Gente Eu tô dando espaço Pra vocês Durante o período De treinamento E durante os primeiros meses Eu fico em cima Eu sou chata Porque eu quero que Desenvolva da maneira Que eu acho legal A partir do momento Que eu identifiquei Que a pessoa Entrou no ritmo Cara brilha Mas é isso Brilha Vá fazer Nossa ali Tá precisando de um filme Assim sabe Vá fazer suas coisas Tá precisando de um filme Porque nesses eventos Que nós fizemos agora A Lu que trabalha comigo O Fran Enfim O Renan A galera Acho que teve um dia Que a Lu Acho que tava em Betim Fazendo um evento Ela falou assim Aconteceu isso Que eu tomei essa decisão Falei Beleza Tome a decisão Exato Toma a decisão Eu prefiro que a gente Pague algum preço Por uma decisão Talvez até mal tomada Do que ficar morno Eu não gosto de morno Eu também não Eu odeio Resolve Essa resolução que você teve Beleza Depois você me explica E depois a gente vai lidar Com as consequências juntos Vambora Você toma essa decisão Por quê? Por causa disso Beleza Sua análise Toca o pau Manda bala Até ela brinca É que tem hora Por exemplo Eles foram pra Betim Ela falou assim Eu sou o Edu lá Ela é a Luísa lá Exato E elas tem É legal que as pessoas Já abraçam Me doeu isso Eu tinha que ter feito Resolveu E eu falo muito pra eles Não me traga um problema Traga a solução Na sua visão Não na visão do Edu Porque você tá ali Eu não sei qual é a sua dor Ali naquele momento Porque às vezes assim A visão dali Pra fazer 28 pregas Nessa Essa peça Você não sabe qual é a dor dela ali E talvez a visão que ela vai trazer Na máquina pra você É a visão que ela tem Exato Eu não posso colocar a minha Ah, mas é muito fácil Você faz assim Não, muito fácil Não, e outra Isso é uma coisa que eu defendo muito Na LV Primeiro que No marketing Principalmente Quando a gente Faz sempre a gente A gente tem um jeito de fazer E a gente tem uma caixinha Quando a gente deixa outra pessoa fazer Ela tem outra caixinha Aí quando a gente chama outra pessoa Ela tem outra caixinha E aí vai tendo uma transformação E uma riqueza de conteúdo Muito maior Porque querendo ou não Você é uma pessoa só Você tem uma cabeça só Você pensa as coisas de um jeito Quando você traz pessoas Com visões de mundo diferentes Experiências diferentes Você consegue criar coisas Muito mais legais E muito mais inovadoras E principalmente na costura Isso é muito legal também Que eu sento com a Sempre que a gente vai fazer pilotagem Eu sento com a costureira E eu falo O que eu espero dessa peça É isso, isso e isso Se você vai fazer assim Assado Do outro jeito Eu quero que fique mais confortável Possível pra você Faça do jeito que você achar melhor A costureira não senta lá E manda na minha estratégia de marketing Então eu não vou lá E sentar na máquina dela E mandar como ela vai costurar Eu contratei ela Pelo conhecimento que ela tem Então eu preciso dar espaço pra ela Isso é Eu vejo muitos empreendedores Que falam Ah, eu vou contratar Vou pedir Vou fazer Só que aí ele vai lá E faz pelo colaborador Então, ah, você vai fazer desse jeito Ou ele fica irritado Que o colaborador demora muito Ou não faz do jeito que ele quer E pega pra fazer Ou ele vai lá e fala Ó, tudo bem? Você vai fazer assim, assim, assim Assim Onde tem um espaço Pra uma pessoa que pensa diferente Que estudou pra estar lá Então o que é um líder hands-on pra você? Pra mim O cara, ele toma a frente ou não? Toma a frente das estratégias E dá o respaldo pra pessoa brilhar Pra mim é tipo assim Eu tô ali Eu sou o colchãozinho Deu ruim, joga pra mim Deu ruim, joga pra mim Tipo, você achou que você não vai conseguir? Pode jogar que eu consigo Mas tenta você primeiro Vai lá você E você faz O mão na massa pra você é isso? Pra mim o mão na massa É você tá do lado do seu consumidor Você tá com uma mãozinha lá Mas você não vai tirar a mão dele E botar a sua Você vai simplesmente Tá do lado pra segurar Sabe? A criança quando aprende a andar Vai andando Vai andando Eu tô em volta Eu tô em volta Caiu pro lado eu seguro Caiu pro outro eu seguro Então isso pra mim É um empreendedor mão na massa Porque a galera confunde O líder hands-on O cara fica assim Não, deixa o que eu faço E ele senta e costura É o que eu falei No shooting Eu falei, gente Eu nem vou mandar mensagem pra vocês Brilha aí Aí tipo assim Elas me mandaram uma mensagem Da maquiagem Você acha que a maquiagem tá legal? Mandaram uma foto da montagem Eu falei, tá ótimo Pode ir Tá ótimo Pode ir Segue, segue, segue Segue e depois me manda a foto pronta E isso dá uma confiança Pra mim E pra elas Que nada compra É uma transformação de postura Que nada compra Porque quando chegar um próximo Shooting Ou um próximo problema Ela vai olhar e vai falar Aquele shooting lá Eu já resolvi Aquele shooting lá Eu consegui fazer sozinha Legos todo Deu tudo certo Então acho que esse aqui Eu consigo resolver sozinha E aí vai passando o tempo E os problemas vão ficando maiores E ela vai ganhando mais confiança E aí quando você vê Você construiu uma equipe Que consegue tomar conta das coisas Sabe? E vai entregar E que vai entregar Você não precisa estar lá Que nem um babá Tipo, tem empreendedor Que acha que é babá Que tá lá Contrata a pessoa Pra ele fazer o serviço da pessoa Mas acontece de você Desenhar uma peça Ir pra pilotagem Modelagem Total Vai pra costura Aí a pessoa fala assim Ale, você colocou uma alça Mas eu tive uma ideia E se fizesse assim E você Acontece isso? Tem peça Ou a galera tem medo De falar pra você Que a minha costureira Que desenhou Não fui eu Não, mas e de Talvez ter um upgrade Na sua peça Ah, elas falam tudo Ninguém tem medo De falar nada Elas não tem medo De falar nada E você ouve bem? Eu ouço Eu falo Gente Porque principalmente O que acontece muito nisso É na modelagem Porque quando vai Pra costura Meio que a modelagem Já tá carimbada Que vai dar certo Só que acontece muito Na modelagem Porque às vezes eu desenho E na minha cabeça Quando você desenha Você tá num papel Você não tem peito Tipo, você não tem Preenchimento Você não tem movimento Então, às vezes Eu desenho uma peça Que a modelista Vira pra mim e fala Lê, a hora que a pessoa sentar Vai abrir tudo Vai aparecer o peito dela inteiro Aí eu falo Tá, verdade Vamos lá O que a gente vai fazer? Vamos botar um elástico Vamos fechar o decote Então, a maior parte Das minhas mudanças de peças Acontecem na parte de modelagem Porque a gente precisa pensar Na usabilidade da peça Então, é como se fosse um arquiteto Ele desenha tudo Pra ficar lindo Aí chega o engenheiro e fala Pô, isso tá lindo Mas vamos mudar aqui E aí chega na costura Tem ainda a última modificação Que a costureira fala Pô, tá lindo Tá legal Tá usável Mas não tá prático Pra uma linha de confecção Porque isso acontece muito Então Tipo, o molho vai ser mais caro que o peixe A gente vai passar o dia inteiro Usando uma calça A gente vai passar o dia inteiro Fazendo um bolso da calça Então, vamos tirar esse bolso Ou vamos mudar a forma de fazer esse bolso Ou vamos fazer um bolso falso E aí, isso a gente consegue Desenvolver juntas Então, eu tenho a minha equipe De piloteiras, né Que fazem E aí, elas estão na minha sala O tempo todo Tipo, elas me veem trocadilho Eu acho que elas me viram mais pelada Do que minha mãe Porque elas ficam lá dentro Aí eu troco, bota Aí tira Aí mede Aí arranca um lado Aí arranca o outro Então, é... É muito legal Eu acho que dar esse espaço Só tem motivo Pra o seu produto ficar melhor E pra sua empresa ficar melhor Porque são mais pessoas pensando Pela mesma coisa Com o mesmo objetivo, sabe Eu acho que quando dá errado É que as pessoas estão desalinhadas Um tá olhando pra um lado O outro tá olhando pro outro O outro tá olhando pro outro Quando você alinha todo mundo E tá todo mundo no mesmo barco Não tem como dar errado O que vem na black agora? É o dobro da metade do preço? Ou não é... Não, é black é Ah, você acha que é black fraud? É, não Não é, não é, não é Não Esse ano a gente decidiu Fazer uma black um pouco diferente Por conta dos desvios de atenção Principalmente pela eleição E Copa do Mundo Como aconteceu muita coisa agora No mês de novembro No final de outubro Teve agora a eleição Quinta-feira Um dia antes da data da black Tem jogo O primeiro jogo do Brasil Às quatro da tarde O povo vai estar bêbado Meia-noite Exato Então, assim Você vai estar bêbado? Eu, eu não Não, você não está bebendo mais Eu não Parou? Ah Toma minha cervejinha feliz De leve De leve, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar no dia seguinte É, feliz É Então, assim A minha rentabilidade Eu falo assim Eu calculo o tempo que isso vai me custar Então, assim Eu estou num sábado Num casamento Domingo Eu não tenho que fazer bosta nenhuma Vamos beber Agora Vou sair numa sexta Tenho que trabalhar no sábado Tenho que entregar alguma coisa Ah, não Não Justo Não Fala aí da black E a black Como a gente teve muito desvio de atenção Eu decidi fazer o mês da black Então, por exemplo A gente vai A cada semana Vai entrar uma categoria na promoção E aí, quando chegar na data da black Oficial Dia 25 Todas as A maior parte dessas categorias Elas vão estar unidas Todas com desconto E aí vai ser tipo um saudão Então Ontem entrou Ontem foi dia 10? Foi? Ah, não sei Dia 10 Dia 10 Dia 10 entrou ontem A gente entrou com Bolsas, sapatos e biquínis Na promoção Dia 15 a gente vai entrar com jeans Dia 20 a gente vai entrar com tricô e renda E dia 25 é saudão São todas essas peças Mais algumas peças selecionadas Com mais desconto Com mais desconto Então a gente está com até 60% de desconto De 20% a 60% de desconto Foi outra estratégia pensada em função desse momento É, tipo ano passado A gente fez um dia de black Um dia eu faturei o mês todo Que eu faturava no mês todo Porque aí eu catei, contei o estoque inteiro A gente parou o site A gente derrubou o site Durante 24 horas Paramos todo mundo A gente contou todo o estoque E tudo Você veio aqui uma semana após black Eu acho Ah, então eu estava usando crack Se eu vim uma semana depois da black Eu estava com o que? Tipo Você estava numa loucura absurda No Red Bull na veia Eu lembro que você contou disso Ah, o site caiu, não voltava E não sei o que A gente sabia Não, para mim é o caos A black friday é o caos E aí ano passado A gente fez essa estratégia em um dia 24 horas vendendo a black A gente parou o site Contamos tudo Jogamos 100% do estoque da Alivia na black Com 50% de desconto Passou a black friday A gente tinha uma peça no estoque A gente tinha uma peça no armário Nada 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 Acabou tudo Tudo, tudo, tudo E aí o que mais me incomoda da black Ai gente Tem uma crítica da black Que a gente É Internalizou A black Porque a black Ela só faz sentido nos Estados Unidos Porque ela acontece depois do Thanksgiving Então assim Para o empreendedor brasileiro A black é a pior data possível do mundo Porque acontece no final de novembro Antes do Natal e Ano Novo Que são os picos de venda Antes do 13º Antes do 13º Então por exemplo Eu vou lá Queimo todo o meu estoque Uma semana depois A galera está no 13º Uma semana depois A galera está no 13º Querendo comprar roupa Para o Natal e Ano Novo E para viajar E aí eu faço o que? Então É Isso me irrita Na black do Brasil Me irrita Porque é uma data Para mim Para a black fazer sentido Ela tinha que acontecer Depois do Natal Ah é um dia depois do Natal Queima tudo que não vendeu Igual a Magazine Luiza fazia né Tipo Sabe o Ela ficava na fila A galera fica na fila É assim Porque aí tipo Natal Você vai comprar Muito presente Muita peça para ir viajar Você está com o 13º Está tudo certinho E aí você queima O que sobrou Agora o que a gente faz Aqui no Brasil A gente queima antes Aí depois a gente se mata Para vender Para produzir de novo Para vender Para atender outra demanda Entendeu? Então Mas não tem o que fazer né Tipo Está todo mundo no mesmo barco Aí a gente está trabalhando Nisso agora A gente está colocando Todas as peças no estoque Na black mesmo A gente vai fazer um saudão Mas aí por exemplo Eu já fiz o lançamento Da coleção festas A parte da black Então gente Essa coleção não entra Então quem já quiser garantir Já compra agora E aí a gente vai Misturando Fazendo esse mix Sabe Para ficar um pouco Mais saudável assim Para a empresa E o curso? Pode falar ou não pode? Eu ainda não divulguei Assim de forma Mas o que vai ter no curso? Qual que é a ideia? Pode? É uma coisa É uma coisa bem inovadora Bem inovadora Pode porque a gente está No dia 11 né Novembro Agora não dá mais tempo De copiarem Eu estava com muito medo De copiarem É inovação Tá vou contar Serve para quem o curso? Só para a palavra Não vou contar detalhes do curso É É para quem que abre um negócio É para qualquer pessoa do mundo É bem focado para a moda Tá E o grande diferencial É uma coisa que não existe É um formato de venda Que não existe Tá Deixa assim Então Entrega tudo Em janeiro Vem aí Em janeiro vem aí O Fê está animado também Vem aí A gente Inclusive Esse contrato que eu fechei de 2023 Que foi o maior contrato até hoje Ele está vinculado ao curso Que legal E é uma plataforma A gente fechou uma parceria muito legal Vão ter pessoas muito legais também E o formato de venda é muito diferente Quando as pessoas entrarem Elas vão olhar Elas vão Eu vou ter que ensinar elas a comprar Entendeu? Porque elas vão olhar e vão falar Eu acho que eu não sei mexer nisso aqui Eu acho que eu nunca vi esse formato Como será que funciona? Então Para mim inovação é isso É você mudar o comportamento de consumo E você ensinar como se consome Para mim isso é maravilhoso Tipo É o meu sonho É conseguir criar um nicho Show E aí eu estou tentando criar esse nicho em janeiro E para fechar o nosso bate-papo de hoje Só uma polêmica Lá vem Lá vem Polêmica, Fernando Fernando pediu Ihhh Momento corte Na PaCast Jesus Enquanto empresária Empreendedora Enquanto Letícia Qual sua incerteza para 2023? Quais são seus medos e angústias Para 2023? Porque a gente tem ouvido muito Do medo do empresário Para 2023 Indiferente de Não estou falando De Política Estou falando de política sim Mas não estou falando de Certo ou errado Mas A preocupação Para 2023 Você tem ou Não? Não Eu acho que quando você faz Um trabalho bem feito Gente Depois de pandemia Depois você superou a pandemia Meu amor Você supera qualquer coisa Então assim Eu acho que tem muito a ver Com propósito E posicionamento Eu acho que é um pouco Superestimado Então as pessoas Olham para uma das Gente Tipo O PT ficou no poder Quanto tempo? Ninguém morreu Nada aconteceu Então Morreram mais pessoas Com o Bolsonaro Então assim O que eu acho É que Os empresários Eles são um pouco Imediatistas Do tipo Ah meu Deus O que vai acontecer agora? Calma Não vai acontecer nada Continua fazendo Seu trabalho bem feito Continua entregando Continua fazendo O que você está fazendo Continua estudando Não tem muito Para onde você Fugir Entendeu? Então eu não vejo Vejo isso que a galera fala De ai qual que é o posicionamento De mercado Ai o que vai acontecer Agora a gente vai virar Uma Venezuela Para mim não faz o menor sentido Você não está replanejando 2023 Pensando no político Você está planejando Pensando no novo ano Como todo ano Você faz seu planejamento estratégico Não Sabe o que eu acho Que ninguém nunca fez isso Na realidade Durante todos os anos Nenhuma empresa Mudou o comportamento De consumo Pensando numa eleição Perfeito Eu acho que isso Está acontecendo agora Porque realmente Está muito dividido Então foi a eleição Mais acirrada Que a gente teve Então por estar Muito dividido E por ser questões Ideológicas muito opostas Acontece que As pessoas Elas ficam Especulando coisas E criando cenários E é muito comum Isso acontecer Porque a gente Está dividido Agora Eu não vou fazer Nada de diferente Por isso Eu acho que O que vai mudar Ou não É o tipo de serviço Que eu entrego A experiência Que eu entrego O quanto eu inovo No mercado Acho que A política Ela Para mim O que é o grande ponto A política Não é política partidária A política É o que você faz Todos os dias A política É a sua decisão De consumo É a sua decisão De relacionamento Seus valores Então pra mim A política é isso A política não é partidária A política é o que você faz Todo dia Então se você faz Todo dia uma coisa Por que por conta De um partido Você vai mudar O que você faz Todo dia Não vejo sentido Se você está alinhado Com a sua visão Com a sua missão Com os seus valores Com o seu propósito Seja de um lado Ou do outro Cara, segue o que você acredita Independente do que Vai acontecer Externo Meu, a gente lidou Com uma pandemia A gente lidou Com uma coisa Que não acontecia Sim, ninguém nem sabia O que era Dois anos dentro de casa Quantas empresas tiveram Que inovar Tentar de novo Tentar diferente Pra mim, depois disso Nada Nada bala Nada bala Nada bala Corpo fechado Blindado Já é Nada bala Nada bala Já era Obrigado de novo Ai, obrigada eu Duas horas a gente conversando Meu Deus Duas horas, né Fê? Uma hora e meia Uma hora e meia Ai que a gente conversou Muito antes, né Aquele ano para de falar Na minha cabeça Tá duas horas a gente Tá conversando Que delícia de papo Que gostoso de novo Que gostoso Ai, fiquei muito feliz Eu queria que Que pós Dá uma aliviada Em janeiro Pós curso A gente voltasse de novo Pra falar disso Ai, vai ser muito legal É Pra gente ter talvez Umas pílulas de conhecimento Em relação ao que está rolando Vai ser muito legal Porque no curso tem muita gente Sobre inovação de mercado Sobre tendências de mercado E eu acho que as pessoas hoje Elas têm muita dificuldade De estudar sobre inovação Porque é uma informação muito qualificada Que você encontra Só em determinados lugares Muito específicos E que são muito caros Para você ter acesso Então pra você ter acesso Em inovação Ou você vai num evento Que o ingresso custa 2.500 reais Pra assistir palestra Ou você assina Um portal de inovação Que custa 5.000 por mês Então eu acho que Tá longe de muita gente Não é acessível Não é acessível Então eu quero Isso foi um dos principais pontos Que eu quero trazer no meu Eu quero transformar A inovação Em tendência de mercado Pra todos Eu não quero que O pequeno empreendedor Olhe pro que o mercado livre Tá fazendo E copie Porque o mercado livre fez Ele acha que é uma tendência de mercado Eu quero que ele avalie A tendência de mercado E ele crie a estratégia dele E eu quero dar esse colchão Essa base Pra ele conseguir Olhar essa tendência de mercado E falar Eu vou fazer desse jeito O mercado livre Tá fazendo de outro A Zara tá fazendo de outro Mas eu vou fazer desse jeito A gente pode considerar Que inovar então Pra fechar É transformar Talvez sonhar Talvez arriscar Porque quando a gente fala Em ser louco É arriscar E acreditar naquilo que você tá fazendo É E eu acho que mais do que sonhar Que a inovação Se você for ver a palavra É inova de inovar Mas é ação Então Eu vejo muito empreendedor Tendo muitas ideias geniais Mas quem inova Não é quem tem ideias Coloca em prática É quem coloca em prática Com disciplina e metodologia Verbos de ação Então não adianta Você querer ter uma ideia genial E falar Ah vai ficar lá no papel Ah eu vou fazer Um dia eu vou fazer Um dia eu vou fazer Isso não é inovar Isso é só você ter uma ideia Só sonhar Agora quem inova realmente É quem sonha E desenvolve Uma estratégia E uma metodologia Pra colocar esse sonho em prática E arrisca E arrisca Porque você deve desenvolver Uma estratégia Uma tecnologia Uma metodologia Pra isso Tem que ter colhão E arrisca Pô Pô Você tem que investir Muito tempo Muito dinheiro Muita energia Sem saber se vai dar certo E o problema da inovação É que você precisa ensinar As pessoas A enxergarem o seu produto Então Eu vou ter que ensinar As pessoas a comprarem O meu produto Não é que eu vou ter que Vender o meu peixe Eu vou ter que ensinar A pessoa A como comprar o peixe Então A inovação Ela é muito mais Complexa E muito mais difícil Do que você só fazer o mesmo Que todo mundo já tá fazendo Mas a Letícia Com seus 58 anos de idade 40 anos de empreendedorismo Vai ser muito fácil ensinar Tô certo Fernando Fernando Cesar Campos Se Deus quiser O Fernando vai tá comigo Bora Eu quero ver também Ah vai ser aqui Estúdios NapaCast Agora com LV Uhul Obrigado Obrigada eu De coração Tô muito feliz E assim Voa porque é sempre uma aula Bater um papo contigo Ai fico muito feliz É inacreditável O que você tem de idade Você devia ter de carreira Porque eu acho que você é uma anciã Ai eu nasci já com 60 anos Todo mundo fala isso pra mim Eu acho Eu nasci velha Mas tudo bem Eu acho Eu aceito esse fardo É Beijo pra sua mãe Pode deixar Pode deixar Gente Beijo, beijo, beijo Não percam Semana que vem tem um podcast incrível Vou dar detalhes no próximo final de semana Mas vai ser incrível Incrível E vem muita coisa boa por aí Beijo, beijo, beijo Gostou? Compartilha Não gostou? Não gostou? Compartilha também Críticas são bem-vindas E guarde pra você Beijo Tchau Elogios são mais Beijo Beijo, tchau Beijo, tchau Obrigado.